É nada, mas vem fechar de aí Uma vermelha aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Oh, olha Jesus A paz do Senhor é o povo de Deus Que felicidade Estamos aqui reunindo Para nós adorámos a Jesus Parabéns, São Miguel dos Campos Pela sua emanção política 158 anos, gente 158 anos de vitória É na coisa boa Você vem aqui adorar Glorifica ele Porque ele está aqui pra ser adorado Aleluia Aleluia Mas quando eu me pergunto Se está tudo bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando eu me pergunto Se está tudo bem Eu lembro quando está difícil Pra poder lutar E quando eu me pergunto E quando eu me pergunto E quando eu me pergunto Eu me pergunto Como é que você vai responder Vamos cantar Diga aí Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Levante as mãos na dor de Jesus Quando eu me pergunto Só melhora Ele vem Até o fim Diga Eu tô bem Porque eu me pergunto Com alguém Ele não vai nos deixar Ele não vai nos deixar E quando alguém te perguntar Se não me pergunto Se não me pergunto Se não me pergunto Com isso Eu sei Que vai me dar Na noite a sua Mãe Aleluia Aleluia E quando eu me pergunto Eu me pergunto Eu me pergunto Eu me pergunto Nas noites em noitura Nos choros Escondidos Que eu Mas vai do sal E nas feridas Sem prazer E a luz Sofram dos bichos atrás de si E ninguém vê as marcas de ouro E quando eu me encontro Eu venho conosco Nas bocas de bem Eu tô bem, porque creio Eu vou bem, me sento de aqui Quando tudo só piora Ele vem, mas eu sim Mas eu também Porque eu creio E também que não vai nos pegar Enquanto alguém te perguntar Se eu não lembro, afinal, essa Com tristeza, sei que não vai Amor, quem vai valorar, Jesus Quem vem, vamos ver, minha mãe Amor, quem vai valorar, Jesus Tenta que a tua bênção Tenta que a tua bênção Tenta que a tua bênção Aleluia É que a Tua presença me faz O deserto está que fica em paz É que a Tua presença me faz Eu tô bem porque a Tua presença está dentro do meu coração Eu tô bem porque três Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É que a Tua presença me faz Mas eu tô bem porque três Um alguém que não pode deixar E por alguém te perguntar Sinto um bem como a que não está Por isso eu sei que vou ficar Ei! De dizer que ele é grande De dizer que ele é da sua vida Na sua casa Aleluia! Não pare! Continue! Não desista! Prossiga! Que Jesus Ele é da Tua vida! Aleluia!